Sejam bem-vindos a mais uma parte da equipa do Gríngor aqui no canal do Zang Então na última parte a gente chegou com o Gríngor aqui na província da Tileia, né E hoje a gente vai começar aqui destruindo a facção já Sem tempo ela pensar, eu vou atacar assim mesmo, com esses morteiros Então, vamos lá Ok, eu vou colocar a galera pra entrar por aqui, porque eles tem dois morteiros E provavelmente eles vão estar todos escondidos aqui nessa parte do meio da cidade Porque eles sempre colocam a artilharia no meio Então eu tenho que tentar acertar ela o máximo possível, o mais rápido possível Porque morteiro é muito chato em batalha de cerca Então vocês aqui com as Toys, fica aqui Um de cada lado pra gente dominar essa Toys rápido O Ariete, pode ir pra cá mesmo, vou colocar um grandão pra empurrar o Ariete Birgans, vocês esperem aqui Gríngor e Borbute esperam aqui, precisa subir também Javaleiros e Carruagem, fica aqui paradinho Começa Pausa Vem pra cá Vem pra cá Gríngor vem aqui Borbute aqui Vocês vão lá quebrar o portão E o resto, espera Vocês Acerta aqui Aqui E aqui Como você não tem alcance, mira nos arqueiros aí Mas as nossas pedras podem ficar te acertando lá atrás Se você estiver mirando na minha toa, eu no senhor, não vai dar dano nenhum a esse morteiro aí Mas eles vão tomar o fogo de volta Então o que você está andando? Você não deveria estar precisando andar Ah, é bem difícil de conseguir matar o morteiro Pode tirar um pouquinho de vida já Ele tem a visão ali da galera Por que ele não está conseguindo acertar? Vem mais pra cá então Tá vocês aqui Vamos lá pra frente Bem mais pra frente na real Os dois de vocês vêm aqui porque eu preciso de mais gente no portão ali Pra quando a gente abrir Agora temos essa habilidade aqui que dá 26 de atar corpo a corpo E com 40% de dano perfurante Aí o Gringor fica com esses fodendo status aí Ainda mais se a gente usar as outras coisas aqui Eu sei que a força da arma dele já está extremamente alta, né Ai, mano, ele tem visão, por que eu não acerto ninguém? Estou falando que toda hora o tiro está bloqueado? Não está bloqueado coisa nenhuma Aí agora achou um alvo Coloquei que não é pra vocês perseguirem ninguém Que vocês estão em modo guarda E vocês estão mostrando pra mim que vocês estão andando O que vocês estariam andando? Agora o morteiro deve estar tentando acertar a gente aqui A gente se aproxima mais aqui agora Pra tentar pegar a proteção aqui da muralha Vocês correm lá pro meio A gente vai atrás dos morteiros Sobe um grupo aqui, um grupo aqui Quase quebrando o portão aqui Mais duas batidas Aí, agora vamos entrar aqui As carruais aqui também podem vir Vamos lá, deixa eu ir ali pegar o morteiro Vocês vim aqui Pegar essa galera O morteiro parece que correu Eles estão quase desistindo já O gringo odeia que usa essas armas covardes contra ele Atira aí agora Quero ver Corre mesmo, malandro Vocês já podem entrar com a flanqueando aqui Porque aparentemente eles pegaram a pior posição Pra vir defender O gringo sozinho botou todo mundo pra correr Aqui nós vamos Aqui nós vamos Bate aí, gringo Qualquer um Os arqueiros vêm lutar com ele Não consegui muito mesmo Boa sorte Beleza Ok, esse aqui eu vou Não, espalhar eu vou ocupar Só tem mil Poxa, achei que ia dar muito mais dinheiro Essas idades aqui Então eu vou só ocupar mesmo Bandeira da fúria Bandeira da fúria bate Estala contra o vento A sombra dessa bandeira Inspira uma ira tal Que só pode ser saciada Com o sangue do inimigo Beleza, agora cadê o exército da Tileg Que deveria estar aqui Que eu realmente não sei Ah, tá aqui Leonardo Catraza Tá, já tem uma construção aqui de recrutamento É bom que ganha guarnição Então vou segurar ela aí Mas eu vou reforçar mais ainda Zulfbar Tá com guarnição Ok, deixa eu fazer uma pausa aqui Que meus cachorros Começaram a latir loucamente Ah, a gente pegou essa idade de cara Que carga aqui também Na última parte Que tava com essa galera do caos aqui Ahn Eu tô com medo de começar A atacar já os vampiros Pode dar muito errado isso aqui Mas Eu queria esse exército pra isso Então O Shivar aqui eu não alcanço agora No momento, na real É, eu tenho que matar Averland de novo Antes de qualquer coisa Ahn Vou devastar só Toda hora que eu venho e pego essa região aqui Estão perdendo a cidade Então Melhor ninguém ficar com ela Zulfbar tá com uma guarnição bem forte Como eu disse Seria mais fácil pegar o martelo de carvalho agora Só que eu acho que deve ter mais algum exército escondido aqui Ou em Tempohoff ou em Gakenhoff Não deve ter só esse aqui Embora eles expandiram muito lá pra cima Então eu também não sei Vou esperar o Musg ficar com o movimento Que aí eu ataco por Waldenhoff aqui E eu sei que ele consegue aguentar um ataque de vampiros É melhor Então você por enquanto Fica aqui Decreta que vamos botar a obediência Quem falta eu mexer O Musg vai já mexer Aqui eu terminei a última parte pegando a cidade lá com ele Aqui vamos pegar a cidade Já machucou bastante Vou só ocupar Estou precisando de dinheiro Magnetita de obsidiana A magnetita de obsidiana pura contém muitos gêneros sombrios Abrisionados por um sultão feiticeiro Cujo nome se perdeu no tempo É um poderoso artefato de anti-magia Tá, coloca aqui Duro de acertar Esse nosso exército aqui Tá vindo bater nessa rebelião Nosso outro xamã Pra substituir o outro que morreu E vem vindo para Entra aqui em Mayenburg, que você vai tomar atrição se você sair daí E aí depois eu passo pelo subterrâneo Por cima aqui Tá com um portal aqui em Jusorelx? Não, né? Para que zifrem Vamos botar a guarnição Põe crescimento aqui Caça bar Pode voltar a cobrar atributo Vamos melhorar esse aqui Para botar um negócio de ordem pública Pirâmide negra Pode melhorar esse aqui Melhorar a guarnição Embora nem seja precisando Pô, já tá nível 4 O negócio aqui Não Falta 3 turnos ainda Melhorar essa guarnição aqui Agressividade baixa Nossa, acabou de atacar o exército Aí vai mudar O Azumpa Só mais um turno Se o exército ficar pronto Tranquilo, acho que é isso Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vou deixar acelerado aí Não tem muita coisa para mostrar Então, vamos lá Acessar as tropas, não Vou cometer o erro que eu fiz na campanha do Sigurd Eu cliquei sem querer no acessar as tropas para aceitar Karakikadgin queima Opa, aparentemente tem um ganho bônus aqui de Karakikadgin Os Pereverges tomaram controle do poderoso forte dos matadores de Karakikadgin Ninguém sobreviveu no massacre dos Pereverges E assim eles sofreram perdas enormes Aprenderam uma grande lição sobre lutar contra seus inimigos Isso aqui falta o atacadozinho, Matheus O Balguirub ganhou um UAH Qual que foi o bônus que eu ganhei de Karakikadgin? Defesa corpo a corpo e ataque corpo a corpo para todos os exércitos, muito bom Vamos aqui para o Aldenhof então Ok, eu tenho acordo comercial com eles Algum acordo, na real Por que que eu teria acordo com eles? Tem pacto na agressão? Desde quando? Eu não lembro nada disso Bom, eu ia ter que esperar uma cota para atacar eles Se eu fosse Seguir esse negócio do tratado Bem desanimador Praga Skaven, não tem ninguém lá Estranho Mas nós iremos Então vem para cá, Gringor O Azumpa Sua hora chegou também Vamos mandar você para Vamos mandar você para a Bretonha também Vem vindo pelo subterrâneo aqui Quer saber? Eu sou um orc, né velho Tem que ficar preocupado com a diplomacia, não Então eu estou nem aí Vamos dali Começar o ataque aqui Faz o cerco aí Duas torres Deve ser mais do que o suficiente para a gente atacar Se eles quiserem lutar em campo aberto Também estamos aí Põe aqui a obediência Vai precisar Acho que eu vou vir aqui transformar de novo Essa galera em vassala aqui Esses orcs aqui Porque eles perderam as cidades ali atrás, né Então vamos aqui bater neles Para transformar eles em vassalos de novo Que essa é a única cidade que eles têm Correto? Só checando Não, eles têm duas cidades Droga Aí É meio triste Achei que eles só eram ter uma Mas vamos ocupar aqui Acho que eu tenho alcance para atacar a próxima Daqui a alguns turnos Venha aqui ajudar o Trog Você Usa a pedra negra Melhora a guarnição Curro Melhora isso Deixa a cidade de level 4 Se bem que não tem por que eu ajudar o Trog Esqueci que eu não estou jogando consigo Por que eu deveria ajudar o Trog Tá, bate na galera aqui para suprir a hostilidade Gringo eu já mexi Musg também Bogirub já O Azumpa já Blorg O senhor tinha que começar a mod... Ah, na verdade tem que esperar mais dois turnos aqui para montar seu exército Toda hora eu esqueço Você já poderia começar a pular para... Acho que para cá mesmo Vai destacar aqui a cidade dos Von Karsten E acho que é isso Já mexi todo mundo Manhoso já mexi também Vamos ver o que vai dar Os Zompiros com certeza não vão ficar felizes com isso Mas eu acho que a maior parte do exército deles está na parte de cima lá do império Eles se expandiram muito para lá Aparentemente os elfos estão com a espada de Kayne Não que vai me afetar alguma coisa Porque eu acho que nem vai dar tempo de eu chegar lá Mas só de dominar o velho mundo aqui eu já fico satisfeito se eu conseguir terminar isso Estamos na metade dele no caso Invade Norsk também é extremamente chato Talvez eu devasto tudo e nem pegue a cidade Uma das piores regiões para você invadir é Norsk Tá, eles vieram me atacar aqui em campo aberto Eu vou evitar porque não dá É muita guarda da tumba para os meus exércitos de goblins Que é extremamente fraco Na verdade eles vieram com outro exército aqui atacar O exército estava em tempo off aparentemente E eu falei para vocês que eu achei que é Que é o paródromo das músicas né Mas nada, continua a mesma coisa Só mudou de lugar parece, o som Mas continua a mesma coisa Chato aneldo aqui, não muda nunca Falta de vergonha na cara do vizinho E aí 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 A vangloria fútil Vamos pegar mais liderança aqui Vou atacar aqui o martelo de carvalho Que aqui eu consigo ganhar pelo menos Vamos pegando os territórios que eu consegui dos vampiros Para atrapalhar eles E aqui é um clima adequado Então eu vou conseguir me recuperar bem Coloca aqui para você Mestre das lâminas Musg Vamos aqui para Ashen Vamos pegar essa província principal deles primeiro Não vou libertar a tempo off nem ferrando né Pode botar essa aqui de Se bem que tem um negócio de crescimento aí também Põe o de crescimento então Mais útil Karkkadren Pode melhorar aqui Vai ter rebelião lá alguma hora Schwarzehafen aqui Não sei como é que lê em alemão Kukupar também Guarnição Já tem negócio de ordem pública Seguimos Os dois orcnegros aqui invadindo com tudo Aqui a região dos vampiros Gringor Pragascaven Já vou lutar Calma aí Mologirub A câmera está torta Não estou enxergando como é que ela está Agora sim está certa Aparentemente já alcança o Brione E isso é muito bom Então vamos aqui com os formais invassados E botar e explotar contra a bretona junto com a gente Vou botar relâmpago para ele não perder o exército do lado de fora Subjulgar aqui de novo Anel de rubi da ruína O mago conjura uma bola mágica de fogo em ebulição e lança sobre o inimigo próximo Coloca aqui agora Força da arma de novo E vamos aguardar O cara que acha que o Borjo vai querer vir aqui atacando meus vassalos também Aí a gente ajuda em qualquer coisa O Azul vem vindo pra cá que você vai pular aqui por cima das montanhas O Moog Você pode vir para... Aqui vamos fazer o Cerco Mucilon com você Você aguenta Eles tiraram um dos exércitos maiores deles Se não voltar a gente consegue pegar a cidade O Raik Pode melhorar a renda Melhorar a cidade O crescimento O porto Aqui pode pôr dinheiro também E vamos lá agora para o Cerco de Praga Skaven Bora lá Ok Vocês já me conhecem como eu faço o Cerco nesse tipo de cidade né Então os 4 catapultos vão ficar aqui acertando por cima do muro Enquanto a gente põe a nossa galera aqui Vamos deixar aqui os Javaleiros para proteger Nossas Artilharias né Vocês podem ficar todos aqui mesmo E pronto Começa Vem pra cá Gringor Sobe aqui Borgut sobe aqui Vocês Todos os Orques Negros Podem subir aqui Vou deixar os Grandão aqui atrás Para ajudar a finalizar os Skavens Para ajudar a finalizar os Skavens Não persigo ninguém Não sei porque que as Dança Pedras não estão tirando ninguém ainda Falando que não tem alcance Sendo que tem essas unidades aqui do outro lado Os Globardeiros foram escolhidos Esse aqui já apanhou pra caramba Perdeu metade da vida Pode ser que tem esses Monge da Praga Muito útil matar Monge da Praga Uma das unicas espantaneiras que vai conseguir me machucar A Praga tem pistola deles lá também Que tava fugindo Apareceu a oportunidade de se dar tira Lá vem a primeira invocação de matar a área deles aqui Colocaram até a pedra aqui do Clã Esquisito Não ajuda em nada Tá, se não estou enganado Vai ter um Engenheiro Demonologista em algum lugar aqui Tá ali na frente Vamos matar ele Depois eu subo à minha infantaria Não quero ficar tomando dano de graça não Mesmo porque só o Gringor já resolve a situação aqui Não é não o Gringor? Opa, eu não tinha visto que eles invocaram outro grupo ali E pelo que eu percebi eles usaram aquela explosão da bomba, né Sem que eu tivesse prestando atenção Muito bem Se estou certo você pode usar essa aí três vezes Não, eu estava esperando que fossem usar De verdade Eu tinha esquecido dessa habilidade Agora eu não posso usar mais essa cavalaria aqui Que está muito machucada Vem ajudar aqui Pega eles Engenheiro Demonologista quase morto ali já Pode acertar qualquer praga de pessoas aí Que vocês conseguirem Morreu? Não, eu estava fugindo ainda Só questão de tempo até de voltar aqui Tá, não vai ficar todo mundo aglomerado não Porque essa magia da bomba é bem chata Mais um Os trímonos do portões nem sei como Mas ok, né O senhor deles aqui é da praga O engenheiro Demonologista voltou, morreu O que aconteceu com ele? Acho que ele fugiu De vez Acho que agora está seguro de a gente trazer mais umas unidades aqui pra lutar Vamos descer e bater no general deles É bom que eu forço eles virem aqui pra trás Pra que a gente possa ficar lutando aqui Invocando Oh, invocando Usando antilharia Como é que vocês não estão conseguindo alcançar esse grupo de ratos aí? Eles têm 60 de velocidade E eles têm 48 Deixa eu ficar correndo pra sempre aí Rogo dos roedores Iram brigar com o Gríngor Pra quem está acompanhando a série Já lembra daquela história lá Que o Gríngor enfrentou um grupo de roedores sozinho num túnel uma vez, né? Vai ser diferente aqui A galera está aqui arrebentando o Bargut Vamos lá dar uma força Que eu estou tomando tiro da artilharia Vou bombardear essa galera aqui que está lutando contra o Bargut Vou dar uma força pra ele Lá vem o tiro Tá, o Gríngor vem aqui pegar o general deles Não é mesmo, os roedores não voltaram, aparentemente É, o Gríngor sendo brincado igual uma bola de gude aqui Como eu falei pra vocês, né? Qualquer monstro grande que ele enfrente acontece isso A bolinha de pinball, o Gríngor O Gríngor pele de bola de pinball Por que vocês estão subindo por aqui, velho? Vocês têm um portão aberto, cara Eu, hein? O Gríngor matou aí o grupo de outros roedores Completo, tem outro lá na frente Que ele já pode ir lá depois Aqui vai eu, né? Direto lá no meio que senão não acaba O general deles morrer, basicamente deveria acabar né, acho que ele morreu até Mas ainda estão lutando firme forte aí Tem pouca coisa, agora vou só acelerar aqui enquanto a gente termina de matar Porque é, foi só chegar perto Ok Então vamos aqui espalhar o cupar pra ganhar esse 20 mil aqui dos scapes de graça Bandeira da tempestade, essa bandeira tem o poder de rasgar os céus com tempestades E as nuvens com sua fúria Ok, então vou só colocar aqui Guarnição, repara isso, repara isso Repara esse Aqui o nome da gente para escrever agora vai ser rinha de rato Tipo um coliseu de briga de rato que os orcs fizeram aqui pra se divertir vendo os ratos se matar Na verdade vou colocar ratos né, porque é orcs Ahn, vou melhorar aqui o negócio de miragliana, vou colocar guarnição Acampamento de orion, pode melhorar também Templo dos crâneos, pode melhorar Decreto, pragscaven, põe obediência O que mais? Quase um, pois já te mexi Acho que já mexi todo mundo agora né Só me certificar aqui antes de eu passar o turno pra não fazer nada errado Enquanto eu estava gravando isso aqui, essa parte me sugeriram em um dos comentários de um vídeo aí Pra mandar um exército dos orcs pra lustra pra ir amaciar no terreno Mas no momento eu estou usando todos os meus exércitos pra atacar a maior parte possível aqui do mapa gente Que eu estou com esse conflito aqui com a Bretonha né, que já demorou bastante pra acabar também Porque ela toda hora consegue dar um jeito de me atacar de algum jeito aí por trás E agora finalmente a gente está conseguindo avançar pra cima dela de vez Então eu estou com dois exércitos na Bretonha, estou com dois exércitos ali no Reino do Sul Estou com dois exércitos atacando os vampiros A situação está meio tensa Estava com o Musga atacando os anões do caos quase até agora né E aí acho que deu babaloo hein Ah não, é só o Manfred, achei que tinha... Ah não, na verdade que era outro carinha que estava com os exércitos do Manfred E aí ele veio agora com esse aqui Eu vou tentar lutar Ele só tem duas guardas da turma de preocupante e o próprio Manfred O resto acho que está tranquilo, então vamos lá Ok, começamos com 2300 de magia, já está ótimo Então como eu disse o maior problema aqui vai ser derrubar o Manfred né, porque ele é extremamente forte Está no Dragão que facilita um pouco da gente acertar ele nos golpes Mas o exército de Golpes da Floresta não é muito forte, é mais só temático mesmo Não é um exército... Nossa que exército forte, meu Deus Mas enfim Vamos tentar aqui machucar o máximo possível deles Eu vou tentar usar o máximo possível dos meus arqueiros aqui Antes de almoçar com a infantaria Então essa galera aqui fica aqui mais atrás Não tem problema Você fica aqui, hackeros Meu xamã vai esperar aqui Meu general que está montado na aranha vai junto com esses aranheiros aqui Atacar os cachorros deles que estão do lado esquerdo Então fica aqui Vocês são meu grupo 2 E tenta derrubar os cavaleiros aqui Vocês vêm pra cá Peguem essa matira terrível Conseguem alcançar minhas aranhas aqui, os cachorros Ignorem e atirem Os cachorros deles estão tentando evitar a gente Não tem problema É uma ameaça fraca eles né Só pra evitar da gente ficar muito tempo fugindo desses cachorros Não tem problema 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 Miro aí umas flechas neles Esse aqui já era Vem pra cá Todos meus arqueiros Miro no Manfred Aranha Aracnarok se prepara para brigar com o Manfred Agora os cachorros dele finalmente decidiram vir para cima da gente, vamos lá Se esse exército vai vencer alguma batalha, eu não sei O importante é que está aqui Vem um pouco para trás aí, porque precisamos de espaço para usar os arqueiros Nosso xamã pode mandar uma coceira chata aqui no Manfred Atrapalhar ele um pouquinho Dar um bolo na nossa aranha aqui Cadê a guarda da tumba deles? Vamos aí, eu vou jogar aqui uma lua marvada Tem zumbis aqui, mas eu vou só ignorar eles para a gente flanquear aqui a outra linha de frente Dá mais um buff na aranha aí Mais uma coceira chata na galera aqui Vem todo mundo flanquear aqui esses zumbis aqui Para dar liderança lá para o nosso carinha, para o nosso general Que ele está bem longe né O momento que ele está dando liderança para o exército É... É o nosso xamã Vamos pegar esses zumbis aqui na real Vamos pegar esses zumbis aqui na real Ah... o meu africante quer pegar o meu general Então da hora ele consegue escapar Da minha aranha Meio impressionante Meio impressionante Voltou Lua marvada aqui Essa guarda da tumba deles Manfred Tá morrendo Tá tentando fugir Ok Todos os arqueiros mirando na mão para a gente São os suficientes Descansa Descansa Antes de meus meses Vamos lá, acho que era todo mundo acertando o Mafra de Gui, aranhas, arqueiras, qualquer coisa, só certifique-se de acertar eles, vamos jogar uma coceira chata aqui na galera Tá quase morto, vamos lá, terminar de matar agora, se der, uma mordida dele eu perco minha vida, é inclusive meu general tá correndo, acerta essas flechas no Mafra por favor vou ficar aqui meio de lado pra acertar uma magia aqui, mataram meu general? não, ele só correu de vez, vou mandar um oi da vingança aqui, morreu o Mafra de cara, ele morre velho, morreu, morreu, agora sim acabou, derrotei o Mafra com o exército lixo, mas o dele não tá muito forte também, ok, vamos jantar esses zumbis aqui nojentos, vocês viram que eu matei o exército inteiro dele né, porque ele derreteu o exército de vampiro, mas por algum motivo ele conseguiu escapar, é o clássico bug que eu falo, inclusive o Manfred foi morto na batalha, como é que ele tá vivo aqui agora? Isso não faz sentido nenhum, acho que eles mudaram alguma coisa esse negócio dos vampiros aí, não é possível velho, nunca era assim, antes você perdi a batalha com o vampiro, pronto, o exército inteiro foi pro saco, agora consegue escapar uma parte, o que que acontece? provavelmente esse exército aqui vai voltar pra defender Mucilon, eu ganhei o tributo amante da lua por derrotar o Manfred, mas eu não lembro o que que ele dá e chega um ponto na campanha e começa a bugar as notificações, como eu falei pra vocês né, e aí eu não consigo ver nada, as vezes aparece tributo, as vezes não equipamento de segurança, ou segurança, sei lá como é que os órgãos falam, os peles verdes mostram que adotaram a tecnologia vestível a amarrar pedaços de metal para formar armaduras primitivas ou mesmo asas, então toda a nossa infantaria agora ganhou mais 10 de armadura o que é muito bom, vou colocar isso aqui agora pra melhorar o ataque corpo ao corpo dos aranheiros, já que estamos com um exército de aranheiros agora, Musg, você vai fazer o seguinte, vem aqui atacar a caçada do Gickenhoff, antes que o Manfred tenha tempo de pensar vou só resolver, já que tem esse luxo, vou ocupar aqui, agora você morreu né, Manfred? espada da grandeza, a espada da grandeza é uma arma pomposa com rico pomo e que confere mais força ao portador do calor da batalha, força da arma mais 6% aí você tem que botar aqui enquanto ganhou, aquele que mata a sede com o sangue dos vivos será recompensado com a frigidez do aço derrotou o Manfred von Karsten, desgaste menos 50% de baixas por desgaste em território vampírico muito bom vamos continuar aqui atacando preciso construir um negócio de reposição aqui porque é horrível o repôs exército em território vampírico então vamos construir aqui, reposição de baixas daqui a pouco vou perder os dois quigs gigantes aí pra pra nada vamos tentar fazer o cerco aqui de novo em Zulfbar ou espera um pouquinho? esperar o meu exército encher de novo aqui põe obediência aqui Bog Irub por enquanto acho que vamos ignorar a Carcassone eles realmente vieram aqui defender o Silon como eu falei que eles iam fazer né então Bog Irub você vai vir aqui transformar agora a galera do Massa e Sorcal em Vassalo vai ficar tempo demais trabalhando sozinho já como é que está a guarnição de Leonese? vou fazer o seguinte, vou ficar aqui no meio termo das duas cidades se ele vier proteger a Leonese eu ataco o Mussilon, se ele ficar em Mussilon eu ataco a Leonese põe muralha aqui gringor vamos seguir aqui agora pra Tobaro, o Ikti deve estar aqui com o exército provavelmente não, então só piso em cima deles como se fosse nada, porque eles não são e agora vocês estão sem cidade, clã esquisitos guarnição, porto, para de cobrar renda por enquanto aqui também pode parar de cobrar enquanto a gente constrói as paradas aqui ali em Praga Escape como vocês já sabem sempre tem muita rebelião né, porque é uma região bem estável de corrupção coloque isso aqui, sei lá desfiladeira da morte pode botar isso colex está atacando veneno negro ali Archeon, sei lá onde que ele está, provavelmente aqui atrás tem um exército no castelo e um exército em Zavastra e aparentemente não ou o tank's level está em Zavastra porque a presença militar está muito baixa para ter muita coisa ali falta alguém? o Azumpa se eu não te mexer vem para cá, como eu disse precisa pular para lá no próximo turno que acho que você já vai ter alcance fora isso, todos mexeram na verdade você não vai tentar recuperar o exército então de boa vem vindo para cá e vamos passar o turno e ele tem que passar por cima aqui do Zelf da Floresta né que é uma das partes mais chatas de atacar o clã esquisito destruído poção da resistência aqueles que consumirem uma poção da resistência terão suas peles endurecidas fazendo com que lâminas e flechas ricocheteiem ao trocar seus corpos mesmo nas partes sem armadura se o Manfred tivesse pelo menos destruído o Archeon eu não teria atacado ele agora teria deixado ele viver mais um pouquinho se bem que ele já está morto a piada aqui não pode faltar né mas já que ele não fez nem isso ele só está ali fazendo várias nada com duas, três províncias então tem que morrer, deixa que eu finalize o fim dos tempos porque a máquina é incapaz de fazer isso ela é incapaz de trazer o fim dos tempos e é incapaz de destruir o fim dos tempos ou seja, o jogador faz os dois quem veio atacar a gente duque vermelho veio atacar o Mug no subterrâneo é, vai ser uma batalha meio difícil mas não é impossível a gente tem bastante grandão para bater aqui no dragão dele que já que são antigrandes né esse paladino pode ser um problema e temos magia também vamos lá se defender no subterrâneo então não achei que ele ia vir para cima ok, começamos com 16 ventos de magia acho que dá para tentar pegar um pouco mais talvez seja arriscado mas vou tentar é, não deu perdi 3 ventos bom, eu vou fazer a linha de frente aqui nessa parte que é mais alta para os arqueiros conseguirem acertar por cima aqui embora seria melhor se eu tivesse contrato no caso eu atacando por aqui com os arqueiros atirando daqui para cá aqui vai ficar meio difícil eles acertarem alguém mas é melhor ele ficar na posição elevada por motivos defensivos então fica aqui os 6 rapazes o lado do guenstinhosos fica aqui do lado dos rapazes os orques grandão fica aqui nas laterais também tem gols no meio para dar um reforço aqui arqueiros aqui e o nosso xamã aqui vamos lá vamos avançar um pouquinho aqui para frente aqui no caso e aguardar a galera aí bom, grandão vocês podem tentar fechar aqui o que sobrou de espaço para eles passarem para flanquear a gente aqui acho que só cabe um mas vamos lá assim que o duque vermelho chegar aqui a gente vai mandar os grandão em cima dele vai até deixar os grandão perto do general aqui também porque com certeza ele vai querer focar o general igual o Manfred fez estes covardes eu tenho certeza que eu vou derrotar o exército inteiro dele e alguma magia do submundo vai fazer com que ele volte para o exército só machucado depois mesmo o exército inteiro se desintegrando mas parece vim para cima né quem está atacando é eles vamos ver vamos ver essa religa aí o que ela faz tem paraceto espiritual Mangralma não é só Mangralma hiperdição da escuridão e esse negócio aqui ah tá não é uma aura esse aqui não né é então dá liderança e essência física para a galera seria bom matar esse aí quanto antes também é uma ilícria do grau do capeta aqui aparentemente sei lá facção de musculã muito legal velho venha duque venha 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 se você não vier é magia na sua cara é tomou para aprender gasta a magia se curando já o paladino dele está num cavalo aqui o que é bom que aí os grandões vão poder dar bastante dano dele vamos ver o alcance dos arqueiros deles é bem alto em calma lá quando ele chegar mais perto entrou no círculo perde o bônus de vestida fora que dá investida em isso aí é magia em tem espectro rei aqui também tá lá vem ele aqui pra cima do nosso general como te esperar sai dai sai dai deixa a galera brigando com ele eu não tenho o pé de de gork aqui agora né tem que me virar com o que eu tenho ganha ali te anticorpolo ignora ele sai fora junta mais grandões em volta do duque vermelho into duque vermelho Não desiste de ficar perseguindo os arqueiros, não, os generais deles, vamos tentar acertar alguns arqueiros deles aqui Segue o duque Explode eles aqui de novo Aquele cavaleiro do grau negro ali está quase morto já O duque vermelho conseguiu escapar, volta pra cá Vem aqui ajudar a matar o espectro rei Vem pra cá vocês pra gente flanquear eles ali Flanqueei aqui os zumbis Deixa os grandão perseguindo aí esse paladino Botamos os arqueiros deles pra correr, muito bom Lá vem ele no meu general de novo provavelmente Não veio no general então Manda os grandão pra cima dele Vamos dar um buff aqui pros grandão que estão brigando com ele E mais uma cabeçada aqui Na guarda da tumba, essa aqui é a guarda da tumba, né Pra eles derreterem de vez Arqueiros desse aqui Começam a mirar umas flechas aí no duque E a situação está tensa e dramática Quase matando ele ali a gente já pega os arqueiros que estão do lado Ele vai dar um sopro eu acho, hein Ah, não pegou muito bem não Tá tranquilo, tá tranquilo Seguimos, não vamos perder pra vampirinho não Traz os trolls aqui Tira a velocidade dele Dá um bônus pros trolls que estão lutando aqui Todos os arqueiros Flecha no duque Vocês podem pegar aí os arqueiros dele agora Que já estão desistindo O duque derreteu Passou vergonha, hein, duque Agora eu não vou conseguir alcançar nem ferrando aqueles arqueiros ali Porque não tem cavalaria nesse exército Mas eu tenho quase certeza que o duque vermelho não morreu de verdade Vocês viram ali que a vida dele desceu mesmo até o final Ele está literalmente morto no chão aqui Pra quem ainda não viu Aqui, ó Esse cadáver aqui É ele É o duque vermelho, tá Não, esse aqui não Esse aqui é um rapaz Cadê o cadáver dele? Enfim, não sei Mas esse aqui é o dragão dele Esse dragão dele está morto Ele morreu Então vocês vão ver agora se ele sumiu ou não Ok, vamos jantar essa galera aqui também Atenção É, a câmera saiu muito rápido Não deu pra ver o que aconteceu Mas quando o turno voltar pra gente A gente vê aqui O que aconteceu com o exército de Mucilom Esse aí está perseguindo algum exército do Império aqui parece Da Estália, eu acho Agora está voltando Olha lá, olha o tanto que escapou Olha o tanto que escapou É piada, mano Você vê claramente o tanto que morreu ali no painel Aí você vem pra cá e tem metade do exército vivo Como? Até o duque vermelho está vivo Vocês viram que o dragão dele caiu na batalha Ele está vivo Isso é impossível É nunca que eu joguei isso aqui com o vampiro Que o meu general morreu E ele voltou a ouvir pro mapa Pelo menos não lembro de nenhuma vez Que aconteceu isso comigo Arquiteto, planejar construções de começo ao fim Esse é um conceito estranho por aqui Esteve presente nas regiões O companheiro da mãe das construções Quem diria que gringo iria fazer arquitetura um dia Tá, eu vou fazer acho que só mais esse turno aqui pra encerrar Que o vídeo já está de veras grandes O Azumpa Pula pra cá Aqui agora E o duque vermelho está com metade da vida Os dois heróis dele que eu matei Estão vivos Com metade da vida Como? Como? Me ensina essa mágica A guarnição dele só tem guarda-tumba Não é uma coisa que eu consigo enfrentar Mesmo sendo pouca Então nesse momento eu vou recuar aqui pra Artoar Recuperar meu exército Esperar vir um exército mais forte Acho que eu não tenho condições de lutar não Se o exército dele tivesse morrido Quem sabe Mas como está vivinho da Silva ali Como se nada tivesse acontecido Vai ficar realmente complicado Mas já deu aqui o dinheiro O negócio 7.500 que eu preciso Só lembrar Na próxima turno eu construo então Esse exército aqui Não está sendo tão necessário não Faz o cerco aqui Aí o Musg vem te ajudar Aí eu vou subir com ele Provavelmente eu vou ganhar alguma coisa Também por pegar a Zufbar Eu acho Então vem pra cá Musg Aí Só pegar a cidade agora Você pode voltar aqui em marcha Pra dele aqui em Hoff Eu vou encrutar um senhor qualquer aqui Enche baixo Vars Vars aqui Só pra Colonizar a carrega do Gomer depois Faz o cerco aqui de Tempo Hoff Vamos construir aqui Um Mastor de cerco Só pra Tentar apanhar menos aí Provavelmente tem que lutar Essa batalha depois Põe batalha Relâmpago Pra você Já que será um exército Que teoricamente deveria ser Sorrateiro Mais pra emboscada Faria sentido Você ter relâmpago Pra atrapalhar os inimigos Aqui Mastor Cal Como eu disse Vamos atacar aqui Também vou tentar Construir aqui uma Torre de cerco Nosso exército aqui Vai vir aqui ajudar também Próximo Quando a gente passar o turno E aí vamos ter mais uma ajuda Aqui na Bretonha Pra atacar os elfos depois Beleza Passa o turno Mais uma vez Só pra gente Encerrar Pode destruir esse exército aí Sem problema E agora ele ficou por perto Impedindo que eles Queiram me atacar Em campo aberto Nem sabia que eu tava Em guerra com o Tyrion Nem sabia que eu tava em guerra com o Tyrion Amém Bom, como eu já perguntei algumas vezes para vocês e a galera acabou nem comentando o que eu tinha pedido É que eu perguntei para vocês sobre as lives, o que vocês gostam de assistir nas lives, o que vocês gostam de ver de vídeo ao vivo E quase ninguém me respondeu nos comentários, então volto a perguntar para vocês o que vocês gostam de ver na live Que tipo de jogo vocês gostam de ver, que tipo de conteúdo vocês gostam de ver em live Porque eu estou tentando melhorar minhas lives e eu preciso da opinião de vocês, afinal de contas Então, por favor, tentem comentar no vídeo ou me mandar no Discord o que vocês preferem em vídeos ao vivo Porque eu sou um streamer ainda bem iniciante e estou tentando entender como funciona essa bagaça Então, conto com a ajuda de vocês Tá, só para não esquecer, deixa eu ir no exército do carinha aqui Cadê? Esse aqui é o Borg Vou deixar melhorando aqui a construção para o level 4 Essa daqui também pode melhorar Essa daqui de artilharia também, importante Tá, e para mim, para não esquecer Vamos pegar aqui a cidade do Massa e Surcal Vira meu vassalo aí É... manhoso Pode continuar subindo aqui, eu quero saber onde está cada exército do caos Tá aqui o Archeon parado, sem fazer nada Bom gente, então vamos ver essa parte por aqui Na próxima parte eu vou continuar aqui atacando as regiões do Reino do Sul, Bretônia E talvez começar a atacar os erros da floresta, se der tempo Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Gringor Pele de Ferro Até a próxima e falou!